Olha, uma indústria metalúrgica foi assaltada na madrugada do último domingo aqui em Três Lagoas. A loja, inclusive, possui câmeras de segurança que flagrou toda a ação do autor do furto. Põe... Matheus, dá pra encher a tela? Olha, olha aí! Dá uma olhada nesse indivíduo aí. Vai ficar famosão, hein, tio? Hã? Vai ficar famoso agora. Olha o cafanhaque dele, meu querido. Se você tem informação sobre esse indivíduo aí, tá vendo esse rapazinho bonitinho que tá aparecendo na sua tela aí? Se você tem informação sobre esse rapaz, ligue imediatamente pra polícia. Ele tá sendo procurado. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Ele entrou nessa loja e ele fez mó alvoroço lá. Agora, eu não sei como é que ele conseguiu levar tudo isso aqui. Isso aí no Jardim Alvorada. Ele levou, ó, uma furadeira, uma parafusadeira, uma máquina de solda, duas lixadeiras, quatro extensões, uma caixa de ferramenta completa, uma ligação elétrica com cabos. E aí, eu pergunto. Não, é, eu pergunto. O cara vai abrir uma metalúrgica? Ou o que acontece? Como é que esse indivíduo ele conseguiu levar tudo isso aí sozinho? A polícia trabalha com a hipótese de que ele possa ter sido ajudado. De que alguém estaria do lado de fora da metalúrgica dando fuga pra ele, pra dar fuga pra ele. Porque como é que o cara vai conseguir levar tudo isso aí? Enche a tela, Matheus, por favor. Coloca ele na tela cheia pra mim, por favor, Matheusão. Vamos fazer ele ficar famoso? Ele quer ficar famoso, né? Vamos fazer ele ficar famoso porque merece. Aí, ó. Aí, ó o bonitão aí, ó. Se você sabe o paradeiro desse indivíduo aí, se você conhece esse indivíduo aí, ligue imediatamente pra polícia. Inclusive, a proprietária da loja, ela fez um apelo nas redes sociais, né? Pedindo, né, pra que de repente, se as pessoas soubessem o paradeiro dessas peças, que foi roubada ali do estabelecimento comercial dela, pra que entre em contato com a polícia imediatamente. Tá? Esse rapazinho aí, ó. Com certeza, não vou dar, ó, não vou dar uma semana pra ele. Nós vamos trazer informação aqui no pulseiro de que esse indivíduo aí, ele foi preso. Tá? Aí, ó, ficou famoso, vai aparecer pra todo o estado do Mato Grosso do Sul, aí, ó. Ê, que lindo, maravilhoso, né? Se fosse ficar famoso por coisa boa, por coisa boa não é, né? Vai ficar famoso por coisa ruim. Tá aí, ele achou que não tinha imagem de câmera de segurança? Foi dar uma de paquetão, né? E acho que esse momento aí é o momento em que ele viu que tinha câmera. Ó a cara de assustado dele. Ai, meu Deus, tem câmera aqui. Lascou-se tudo. É, meu querido, a polícia já está com essas imagens de câmera de segurança. Nós não tivemos acesso à imagem de câmera de segurança, mas nós tivemos acesso a esse print da câmera de segurança que mostra esse indivíduo, né? E volta a dizer, a polícia trabalha com a hipótese de que esse indivíduo aí, ele possa ter sido ajudado. Provavelmente possa ter alguém lá fora do estabelecimento que possa ter dado fuga pra esse rapazinho aí, pra esse bonitinho aí. Então, logo, logo, eu garanto aqui no Pulseira, né? Eu não vou garantir, mas eu acredito no trabalho da polícia que vai ser efetivo e com certeza nós vamos trazer a informação de que esse rapaz aí, ele foi preso aqui na nossa cidade. Não vai demorar muito não, viu, ô jovenzinho? Não vai demorar muito, você vai ser preso, com certeza, porque eu acredito no trabalho da polícia e a polícia vai pegar você e a sirene vai cantar na camura pra ele. A sirene vai cantar e nós vamos ver esse indivíduo atrás das grades, onde é o lugar dele.